Auditório lotado para acompanhar o balanço dos 100 dias de governo Caiado. Antes de apresentar os números e medidas adotadas, o governador de Goiás assinou dois decretos. O primeiro sobre um código de ética e de conduta para funcionários públicos. O outro diz respeito ao uso de imagem do governador que foi vedado em repartições públicas. Nas molduras serão permitidas apenas a foto da bandeira de Goiás. Sobre o balanço, Caiado falou sobre um dos principais desafios do governo. A redução nos índices de criminalidade. O roubo de cargas foi o que mais chamou a atenção, com queda de 75%. O número de homicídios também caiu, 11%. Nunca Goiás assistiu em 100 dias um resultado. Com tamanhos efeitos concretos, não faz parte do imaginário, faz parte de fatos concretos. O que nós avançamos em droga, criminalidade, roubo de carga, latrocínios e tudo mais. Ainda na área da segurança pública, o governador lembrou a extinção da terceira classe por considerá-la injusta devido aos baixos salários. Caiado também falou sobre o que está sendo feito para melhorar os problemas na área da saúde. O ponto avançado é exatamente em relação ao golpe. É uma ala em que eu já estive lá com o secretário da saúde, visitando. E nós teremos ali leitos que serão oferecidos ao materno infantil, como também leitos de UTI e espaço também no centro cirúrgico. Então, este é um avanço que nós vamos dar, sabendo que ainda é algo temporário, porque nós queremos é construir em Goiânia um hospital materno infantil que seja digno a todas as gestantes em estado grave, como crianças também em estado de risco. Na área da educação, o governador fez um pedido para que as 117 das 1.100 escolas de todo o estado que estão paradas por causa da greve, voltem a funcionar. Caiado afirmou que está se esforçando para pagar o mês de dezembro aos servidores que ainda não receberam. Nós já estamos quitando todos os meses, desde que assumiu o governo. Já quitamos uma parcela do mês de dezembro, um esforço enorme. E que, no entanto, não é justo que essas crianças sejam penalizadas. Ele também falou do programa Complice, que tem como principal objetivo combater a corrupção e dar mais transparência às instituições. A Controladoria Geral do Estado é a responsável em estruturar e implantar o projeto dentro dos órgãos públicos. Caiado afirmou que o Estado viveu 20 anos de corrupção e espera resgatar a ética. Resolver tantos problemas com o orçamento baixo tem sido uma das principais dificuldades do governo. Durante esses 100 dias, foram feitos inúmeros cortes em contratos e folhas de pagamento. O governador também tem ido com frequência à Brasília em busca de recursos. Tem um compromisso de Goiás ser o primeiro Estado a ser atendido no plano de recuperação fiscal. Agora, nós já fizemos a nossa parte. O governo federal é que precisa de encaminhar logo esse plano. É o que eu tenho cobrado todo dia do ministro Paulo Guedes, do Mansueto, da sede, e todos os membros do governo que haviam comprometido mandar o plano na primeira semana de abril.